Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Vale. E a Prefeitura de São José dos Campos acompanha dois casos suspeitos do novo coronavírus na cidade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, um paciente tem 25 anos e o outro é um menino de 8 anos. Ambos encontram-se em isolamento domiciliar e passam bem. Os resultados dos exames que podem confirmar ou não a doença devem ser emitidos pelos próximos dias pelo Instituto Adolfo Lutz. E em Potinho, uma idosa de 69 anos morreu após ser esfaqueada pelo genro nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, a filha da mulher e o homem discutiam quando a idosa tentou intervir na situação. Ela estava com uma faca na mão e foi desarmada pelo homem, que a atingiu na região do pescoço e atingiu a filha da mulher na região do braço. A filha da idosa não corre risco de morte, mas ela não resistiu aos ferimentos. E o Minuto Vale fica por aqui, mas eu vejo você de novo amanhã. Até mais. Legenda Adriana Zanotto